As inscrições para o vestibular 2013 da UFSM iniciam no dia 1º de julho e vão até 16 de agosto. As provas acontecerão nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. O concurso deste ano tem novidades. Foram adicionadas ao processo seletivo as disciplinas de artes, educação física e sociologia, ação que compõe o programa de referência 2013. Uma outra mudança foi o número de vagas que aumentou em 200, mas aumentou não as vagas da universidade, aumentou as vagas para o vestibular, porque Silveira Martins, que usava o sistema de seleção unificada, que é o SISU, deixou do SISU, não foi uma experiência bem sucedida, e voltou ao vestibular com 200 vagas nos seus quatro cursos. E um curso novo é o bacharelado em dança com 15 vagas. Serão ofertadas 4.576 vagas para ingresso na UFSM, sendo 3.715 destinadas à cidade de Santa Maria, que são divididas em 84 cursos. O vestibular reserva 40% das vagas para quem realizou o ensino médio em escola pública, 5% para portadores de deficiência que apresente necessidade educacional especial e até 14 vagas para indígenas. Ao realizar a inscrição, é preciso estar atento no momento da escolha da cota. E a gente tenta resolver da melhor maneira possível. É claro que o que a Copervis não faz? O aluno, o candidato, dizer que se enganou na escolha de vaga, depois que sai a relação candidato-vaga. Aí a gente não troca. Agora, claro, durante o processo de inscrição, ele liga para cá e a gente vê, analisa a possibilidade e pode trocar sim. A inscrição é realizada no site da Copervis, no link vestibular 2013. Após informar os dados pessoais, o candidato escolhe o curso e o local de realização da prova.